Bom dia rapaziada, mais um vídeo aí do trovão comprometido, vou tá gravando aí todos os dias, o manejo que eu fiz com ele, ó, olha como ele amanheceu hoje, na bitola de canto rapaziada, depois do manejo de ontem, do antes, de ontem, o manejo de ontem foi Esse machixe aqui, ó, olha como é que ele ficou machixe Comeu o machixe todo, só deixou a casca, aquela alcool ali, ó O wim, a farinhada, né Proteinada e ali é areia O alpiste acabou ontem mesmo que eu botei, eu botei o alpiste na, na unhazinha Não deu pra ver no vídeo Enfim, rapaziada, como é que o passado tá hoje, rapaziada Olha a bitola de canto, rapaziada É rapaziada Botei banana, que é fibra, né, potássio Botei mamão A maçã E fazendo o manejo com ele, né Dos legumes também Pepino Aí Um kiwi Aí agora Pepino eu vou botar de novo, ó Japonês Só que isso aqui é do grandão Japonês bem grande, bem gordo Tá aquele aqui Então, rapaziada Vou botar uma água pra ele tomar um banho, tá se coçando, ó Vou botar o pepinozinho Um pedacinho De banana Entendeu Vou botar uma degustada, uma doçada E é isso aí, rapaziada Ó Ó como é que a fera tá Acabei de limpar o fundo Né Então, rapaziada Maneja tudo Entendeu Maneja tudo A ave tá gritando aqui Mas não tá pronta Lembrando ainda, não tá pronta Passeiozinho de manhã Eu vou ver se eu consigo gravar um passeio de manhã Entendeu Passeiozinho de manhã Com ele na rua Eu só gravo pra você ver como é que vai na mão cantando Sem a capa Aí, destrocando o canto Como é que a máquina tá Lembrando Não tá pronta ainda Aí, nego, que assim Ah, o passarinho tá pronto Não sei o que Tá pronto não, rapaziada Bicho, né, tá frio ainda Só tá Só tá começando a querer se levantar ainda Cuidado que trinca-ferra engana muito Aí, quem vê, se pensa que o bicho tá marretando Que é isso Que é quem tá pronto Não sei o que Aí, quando encosta de cara Chum, chum, chum Corre tudo Trinca-ferra engana muito Então Quando eu tiver esse porcento pronto Eu vou gravar ele de cara Cantando Então é isso aí, rapaziada Vídeo pequeno Deixa um like Se inscreva no canal Pra fortalecer E é nóis Até o próximo E daqui a pouco Eu vou tá gravando aí O vídeo do Sanhaço Valeu, rapaziada Só escuta ele Dar o último canto Aqui Viu? Ele sabe Ele conhece Valeu Fui Fui